A ponto de apenas alguns dias pra tá pra sair o trailer do GTA 6, nós tivemos um novo vazamento do game. Pois é, acreditem se quiser. E esse vazamento, ele é interessante porque ele traz algumas informações legais caso todas elas estejam verdadeiras. Eu vou explicar a origem desse vazamento, tá, que é bem bizarro até. E também a gente vai falar de outra coisa, que a data do trailer que já tá revelada agora, né, que é dia 5 de dezembro, já tinha sido revelada dentro de um easter egg dentro do jogo, possivelmente, cara. E é muito interessante se isso aqui for verdade, né. Mas vocês vão entender tudo isso aqui. Então, não se esqueça, deixa aquele seu like, clica aqui na descrição pra você concorrer a um PlayStation 5, participa lá. Tem até alguns dias pra gente fechar aí, pra você poder participar, então clica aí na descrição pra você saber mais. Deixa seu like, se inscreve no canal e vambora pro nosso vídeo. Então, vamos primeiro aos vazamentos. Surgiu um vazamento de alguns segundos de uma parte do GTA V, que é basicamente um landscape, filmando, assim, a cidade, como se fosse uma filmagem por drone, sabe. Filmando a cidade por cima, fazendo, tipo, um 360 graus ali. Então, mostra os prédios, mostra ali a pista, os carros. Eu não vou mostrar isso aqui pra vocês porque eu não posso, né, como é um vazamento, não posso mostrar nada em vídeo, eu só posso falar. Mas, assim, cara, é um negócio muito bobo, tá. Não nem vale a pena atrás buscar pra ver, porque é realmente isso, você vai ver prédios e uma rua, né. O que gerou até a dúvida da galera, se isso aí de fato era real, porque era um negócio meio bobo. Só que o que vem com o que foi falado em relação a isso, que é bom, porque... A pessoa que vazou comentou algumas coisas, né, sobre o próprio projeto, sobre o próprio jogo em si. E aí que o negócio fica mais embaixo. O primeiro é que a pessoa que vazou isso foi apenas o filho do diretor da Rockstar, do diretor de arte da Rockstar. Pois é, o moleque vazou o negócio simplesmente assim e passou as informações ali. Olha que loucura, né. Então, assim, era uma pessoa interligada diretamente com o diretor, que eu espero que não seja mandada embora, inclusive. Porque foi, tipo, um vazamento meio bobo, na minha opinião. Mas, o moleque também revelou algumas coisas em relação ao jogo, além disso, que eu acho que é o mais interessante pra gente. Bem, a primeira informação que ele fala é que 70% das construções poderão ser entradas. Ou seja, você vai poder entrar em 70% das construções. Isso é bem bacana, se de fato foi isso. A gente sempre teve construções no GTA que a gente entrava. Tipo, no Vice City tinha o shopping ali, que você podia entrar. A gente tinha áreas que a gente entrava. E no San Andreas tinha áreas que você ou entrava, né, dependendo do jogo, diretamente. Ou você tinha que passar por uma tela de loading, né, no San Andreas, por exemplo. E não é muito surpreendente que a gente tenha várias áreas que a gente possa entrar. Talvez possam ser áreas que não tenham nada, de fato. Mas a gente entra ali, vai ver NPCs usando pessoas e etc. É algo que, perfeitamente, a Rockstar fazer nesse nível de detalhe as construções internas. Mesmo que às vezes não tenha nada, elas sendo extremamente detalhadas, tá? Isso eu acredito até, de certa forma, que a gente teria 70% das construções entravas. E também, claro, construções que vão ter coisas ali dentro também, né. Não só aquelas que você só entra e não vê nada. Mas sim. Sobre a data de lançamento, a data vai ser lá pra 2024, no outono. Que, né, no outono americano, contempla mais ou menos entre março e junho. Então, essa daí seria a data. Possivelmente, se não houver nenhum adiamento, como a própria pessoa que o Azure falou. Se não tiver nenhum tipo de adiamento, será nessa data aí, tá? Então, a gente tem aí em 2024. Porque eu acho que era o previsto já da galera, né. 2024, acho que 2025 não vai rolar. Deve ser 2024 o lançamento. Ele falou também ali, né, que o que ele mostrou não tem nem nada assim demais. Que possa atrapalhar o desenvolvedor e a pessoa de perder o emprego. Eu espero, de fato, cara. Porque é bem triste, né. E, depois do trailer, logo em seguida, a gente vai ter a pré-venda. A gente vai poder comprar o game na pré-venda aí. Então, é um negócio interessante. Mas, tem mais umas coisinhas aí. O primeiro é que o mapa é duas vezes o tamanho do mapa de GTA V. Então, é um mapa bem grande. E ele vai completar três maiores cidades e quatro cidades menores. Então, me lembra o mapa do San Andreas, né. Que contemplava ali mais de uma cidade. E dava aquela sensação de ser um mapa extremamente gigante. Então, a gente tem isso e tem um lago gigante no meio do mapa. Então, essas daí são as informações que a gente tem em relação ao tamanho e escopo do jogo, né. Eu, particularmente, acho que a Rockstar não deveria ter deletado esse vazamento. Ter deixado quieto porque deletar ela confirma que tava certo. Todas as informações possivelmente estão corretas aqui. Então, é meio complicado, né. Mas, basicamente, é isso daí. Então, a gente tem um mapa bem grande. A gente tem três cidades. Quatro ali, uma espécie de sub-cidades, né. Cidadezinhas menores. Que devem contemplar aquelas zonas mais rurais e tal, né. E a gente tem o jogo aí com 70% das entradas dos prédios. Podendo serem entrados. E vai sair, possivelmente, entre março e junho. Então, as informações aí são o vazamento, né, de GTA que a gente teve antes do trailer. Espero que nada mais saia, né. Pra o trailer sair de boa ali. Ele fique vazando os negócios. Que é um negócio surreal, cara. É um negócio muito absurdo. Que é muita gente em cima querendo descobrir os negócios, cara. É pra essa corrida pra um piso esse negócio. É bizarro, né. Mas, entretanto, porém, todavia. Nós temos um easter egg que revelava a possível data do trailer de GTA, cara. E assim, né. Vocês sabem como é que é a comunidade que acompanha em relação a GTA. Os caras são malucos pro easter egg. Segredos, curiosidades. E às vezes, acontece da galera dar aquela leve viajada, né. Mas, nesse caso aqui, faz um pouco de sentido, na minha opinião. Mas, talvez possa ser também um pouco de coincidência. Por que que acontece? Seis meses atrás, no GTA Online, esta camiseta aí chegou dentro do game. E essa camiseta é uma estampa ali que a princípio parece normal, etc. Mas, se você der um zoom, você vai ver que ela possui uma sequência de números. E essa sequência de números vai se repetindo ali nesse losango, nesse quadrado, né. Nessa mesma sequência. E, claro, a galera já ligeira tentou descobrir o significado dessa sequência aí, né. E aí, eles pegaram e colocaram no decodificador que viu o padrão, né. Conseguiu decodificar, conseguiu identificar o padrão. O possível padrão do que estava aí nessa série de números dessa camiseta. E, no padrão, foi escrito ali que um dia nós revelaremos tudo, né. One day we'll reveal all. Então, a gente tinha tipo assim. Um dia a gente vai revelar tudo. Como se, ah, tudo vai ser revelado um dia em relação ao GTA 6. Embora essa camisa possa, de fato, ser ali, né. A revelação do trailer de GTA. Ela tem tipo um símbolo de ET e tal. Então, poderia ser algo, ah, algo que vai revelar de ET, assim, dentro do jogo ali, né. Tipo uma brincadeira mesmo. Mas, a galera começou a perceber, mas a galera só percebeu isso agora depois que saiu a data do trailer. Na época, a galera só descobriu esse one day we'll reveal all. Pra falar que não, teve um cara que viu isso. Que viu e especulou que a data seria 5 de dezembro de 2023. Mas, fora isso, ninguém comentava. A galera só comentava do um dia vai revelar tudo. Só que, se a gente pegar uma parte dessa sequência de números, você encontra justamente isso, cara. Que é a data e a hora do trailer do GTA. E, cara, pode ser coincidência, mas, ao mesmo tempo, faz um baita de um sentido. Porque, se a gente pegar esse trecho, você vai ver, né, que a gente tem ali 12 do 5 de 2023, 09. 09, né, ou seja, na data ali americana é trocado, né. Então, o mês vem depois do dia vem antes. Então, 5 do 12 de 2023, 09, que é a data que foi revelado o trailer. 9 horas da manhã. Então, assim, possivelmente, a gente já tinha essa espécie de vazamento, entre aspas, né. Já sido colocado na cara ali, quase, do jogador pela Rockstar. Não só que ela iria revelar, mas como também a data, cara. E isso é muito legal. Eu acho, cara, eu adoro esse tipo de coisa, né. Pode ser uma baita de uma coincidência? Pode. Ao mesmo tempo, cara, é coincidência demais, né. É um trecho, justamente, do que tá escrito no cartazinho de revelação da Rockstar, cara. 12, 5, 23. Então, possivelmente, a gente já tinha a data do trailer há muito tempo. E um cara, em outubro ali, ele especulou sobre isso. Só que ninguém levou a sério, né. Porque o cara, sei lá, às vezes o cara fala, ah, o cara viaja demais. E parece uma viagem demais. Até o negócio fazer sentido. Mas é isso daí. A gente, possivelmente, teria o trailer já revelado numa blusa que apareceu no GTA Online há alguns meses atrás. Olha que maluquice. Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo, um popô. Até a próxima. E tchau, tchau.